Lindo, mano, tá lindo Oi, eu tô na pista com o pré Oi, eu tô na pista com o pré Oi, eu tô na pista com o preço Oi, eu tô na pista com o preço Porque eu prometi que há mais grana a fazer Tô a dar tudo por tudo, pois eu sei que eu vou vencer Oi, eu tô na pista com o preço Oi, eu tô na pista com o preço Focado de uma manada me para o trem Peço ao meu senhor que ilumine os meus também Importante para mim é ver a minha família bem Também foco no dinheiro que sem ele eu não aceito Eu tô na estrada, não importa se faz a chuva Pela fama, sangue do sangue, acredita que eu vou dar tudo Construíram o meu imperio no mistério desde o novo sonho comum Agora bem mais que antes, chismado em dar o pulo Objetivos eu tenho muitos, já sabes, não sou nenhum pulo Faz as difíceis da vida que maturam Ai, nem se vê, mano Ai, isso tá fixe, isso tá fixe Porque se vou tá exagido, mano Você já sabe que eu vou dar tudo Que eu vou dar tudo Eu vou trilhar o meu caminho, seguir a minha direção Dar ouvidos mais a mim, ouvir-te o meu coração Mas se és legal, amigo, não esqueço se das também Não me ensinou o direitinho a ter educação Não me faças de otário, eu não nasci vacilão Não, não, porque eu, porque eu Oi, eu tô na pista com pressa 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 Porque eu prometi que há mais grana a fazer Tô a dar tudo por tudo, pois eu sei que eu vou vencer Oi, eu tô na pista com pressa Oi, eu tô na pista com pressa Eu estou na pista com pressa para ir buscar o que é meu Não luto todos os dias porque nada cai do céu Eles levaram-me, niga, hoje de manhã bateu Soldados tuas na família em atropanha correu Mesmo com a distância a nossa ligação não morreu Jóias e carros na extensão para nós são troféu Devido com os meus niggas aquilo que erro é teu Sem esperar nada em troca porque o que é meu é teu A lei da rua, princípios que foi ela que nos deu Esperto é quem aprende com os erros que já cometeu Qualquer um seja bom ou mau aquilo que planta ou colheu A vida ensina e só vence nela quem aprendeu Cada um escolhe o seu caminho, brother eu escolho o meu Grafico, roubo, desporto, trabalho, bro escolho o teu Eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso Lutei tanto, vai ter que estar